Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou com vocês hoje para fazer esse conjuntinho maravilhoso aqui, gente o nosso conjunto aviador olha só essas botinhas, esse chapéuzinho olha que maravilhoso essa peça, gente essa peça será o molde bônus, o presente para o pessoal do grupo temático, um presentão, né, gente o grupo temático é aquele grupo que é pago R$ 35,00 a primeira parcela e depois todo mês R$ 15,00 e todo mês eu disponibilizo uma modelagem completa do RNA8 de fantasias, né ou de roupas de profissões, no caso do nosso aviador aqui, né e tem mês que eu disponibilizo o molde bônus, né e esse mês, o mês 7, esse mês de julho agora, 2020 eu vou disponibilizar esse modelito para o pessoal lá foi feito exclusivo para o nosso grupo temático, tá bom? então, gente, vamos lá fazer a nossa peça mas antes, gente, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações assim, quando eu fizer vídeo novo você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais temos Instagram, Facebook eu tenho meu Facebook particular e meu Instagram também e vou amar encontrar vocês por lá vamos lá fazer a nossa peça então mas antes, roda a vinheta Oi, meu povo então vamos fazer o nosso conjunto aviador o que compõe o nosso conjunto? a toquinha, né, de aviador essa aqui, né olha só que bonitinha e a nossa botina, né nossa botinha, nosso sapatinho, né olha só bem quentinho, bem gostoso tá esse é o nosso conjunto esse molde vai ser molde bônus para o grupo temático um presentão, né, gente um presentão para o nosso grupo temático então, pessoal do grupo temático já aguarde esse molde agora em julho, mês 7, 2020 será um molde bônus esse aqui, tá vou mandar também essa matriz tá lá no grupo vai ser mandada essa matriz aqui lá no grupo em pés, tá eu não mando em outro formato porque eu faço ela em pés porque a minha máquina é brother, tá mas você que tem o PS Designer eu tenho alguns vídeos aqui no canal do PS Designer você consegue transformar em outros formatos, né em GF para outros outras máquinas, tá então, esse será o nosso vídeo de hoje o nosso bônus do grupo temático o que você vai usar de acessório vamos para os acessórios quatro cordinhas dessas aqui que vai no sapatinho, tá essa nossa cordinha tem 26 centímetros tá pode ser menor depois a hora que você colocar se você ver que ficou grande você corta um pedaço a gente vai ter que amarrar, né então, eu vou explicar para vocês isso lá também você vai precisar de quatro focinhas de porco isso é para as botas, tá para os sapatinhos, tá então, acessório sapatinho tá ali para o capuz um cordão maiorzinho um pouco, tá de 30 centímetros 32 centímetros para o capuz dois finalizadores tá e um focinho de porco né um regulador então, esses são os nossos acessórios que a gente vai usar para fazer as nossas peças eu vou colocar aqui para a gente não perder né no meio da postura depois a gente perde tudo então, eu coloco na gaveta ok agora, vamos aos materiais os demais materiais tá esse molde aqui você vai cortar oito vezes tecido principal já vou explicar como que vai funcionar aqui o corte desse molde aqui, tá a gente vai usar plush tá plush e carneirinho preto, tá pro forro carneirinho tecido principal plush tá então, esse molde aqui você vai cortar quatro vezes no plush quatro vezes no forro tá quatro vezes no plush quatro vezes no forro quatro vezes na entretela e quatro vezes na tua manta acrílica eu já expliquei como que eu compro essas mantas acrílicas né eu compro ela em metros né então é bem legal pra gente tá fazendo as roupas os apliques é bem legal então esse molde é isso que tem que cortar quatro vezes no forro quatro vezes no tecido principal aqui a gente vai usar plush quatro vezes manta acrílica e quatro vezes no TNT quatro vezes no TNT tá quatro vezes esse molde aqui tá no plush tá quatro vezes dobrado quatro vezes dobrado no plush tá esse molde aqui quatro vezes no plush quatro vezes no carneirinho tá dobrado também tá esse molde aqui vamos lá a sola quatro vezes no emborrachado né que é isso aqui ó quatro vezes quatro vezes na manta quatro vezes na manta quatro vezes no TNT quatro vezes no carneirinho ok então esse são os moldes dos sapatos vamos vamos ao chapéu chapéu aqui eu já coloquei bordar né chapéu você vai cortar duas vezes você vai cortar duas vezes chapéu você vai cortar duas vezes então aqui eu já bordei né você vai cortar pra fazer o chapéu de aviador uma vez no plush e uma vez no carneirinho tá então duas vezes uma no plush uma no carneirinho é isso que você vai fazer ok vamos fazer o nosso chapéu então então nosso chapéu aqui a gente vai primeiro fazer a orelha aqui costurar aqui esse buraquinho da orelha tá bora lá avesso com avesso direito com direito aqui e a gente vai passar a costura aqui ó ó só no buraquinho aqui tá só nos dois buraquinhos aqui ok daqui aqui daqui aqui tá bora lá vocês vocês podem tá fazendo esse mesmo modelo com uma fantasia de minhos tá mesma coisa do outro lado ó 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 Aqui a gente vai fazer pique, tá? Aqui a gente vai fazer pique, tá? Fizemos pique aqui, agora a gente vai virar a nossa peça, tá? Vamos virar a nossa peça aqui. Virada a nossa peça, tudo certinho. Agora, o que que a gente vai fazer? Aqui, ó. Costura aqui, costura aqui. A gente vai encostar uma costura na outra e vir costura com costura aqui, ó. A gente vai passar uma costura aqui, juntando as nossas peças aqui, tá? Bora lá. Ficou assim, ok? Mesma coisa, a gente vai fazer desse lado aqui, ó. Costura aqui, né? Buraco da nossa orelha é aqui. Costura aqui, costura aqui. A gente vai encostar uma costura na outra. E aqui a gente vai passar uma costura juntando as nossas peças. Ficou assim. Agora, a mesma coisa a gente vai fazer aqui, tá? A gente vai juntar aqui, ó. Essa costura daqui com essa costura aqui, tá? E vai passar uma costura daqui por tudo, tá? Fechando a nossa parte clara aqui. Fechando a nossa parte clara. Vamos fechar a nossa parte escura agora, tá? Mesma coisa. Costura aqui, costura aqui. A gente encosta uma costura na outra. E vem aqui, ó. Vem? Isso aqui. A gente vai passar uma costura até lá embaixo, ok? Ok? Ok. Pronto. Olha só como tá ficando. Olha só que bonitinho que tá ficando. Agora, aqui. A gente vai pegar o nosso cordão, né? O nosso cordão maior aqui, tá? Vamos cortar no meio ele. E aqui, a gente já vai pregar ele assim, ó. Aqui. A gente vai dar um arremate pra ele parar aqui. Mesma coisa do outro lado, tá? Mesma medida aqui, tudo. Cordão assim, virado pra cima, tá? Que depois ele vai pra dentro. Sempre deixar sobrar um pouco aqui, tá? Pra depois dar segurança, a hora de tu... Que ele tiver despontado, pregado. Tá? Cordão colocado. A gente vai pegar essa parte, jogar aqui pra cima, tá? Colocar todo o resto pra cima. E vai trazer essa outra parte aqui, ó. Da frente pra cá. Pra gente pregar ela, tá? Lá de novo, tá? Vou tentar explicar aqui o que que a gente vai fazer agora. Vamos lá. Vamos pegar essa parte aqui, jogar pra cima. E essa parte aqui, a gente vai vir por baixo, tá? Pra pregar essa parte nessa parte aqui, mas ela ficar embutida. Então, a gente vai, ó. Parte da frente, parte da frente, branca, parte da frente, preta. A gente vai vir com elas aqui, ó. Colocar tudo pra dentro. Juntou elas aqui. Aí, você vai arrumando tudo pra dentro. E pegando... Coloca o teu cordão pra dentro também aqui, tá? Não solta isso aqui. Essa parte aqui você não solta enquanto você não tiver pego toda a parte aqui, ó. Tá? Se você quiser colocar um alfinete aqui, você coloca. Essa parte aqui, ó. Você vai vir pregando essa parte aqui, tá? Desde aqui, vai vir pregando, ó. Mas vamos arrumar o outro lado aqui também. Achar o outro lado aqui. E aí Olha só. Você vai costurar daqui e vai vir costurando daqui, tá? 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 Vamos lá. Tá assim. Agora a gente vai virar ele. Você acha que não vai dar certo, mas vai sim. Aqui tá as tuas costas abertas ainda, você vira pra ali até... Olha aí. Nossa parte da frente já tá embutida, tá certinho? Agora a gente tem que fazer a parte das costas aqui. Nossa parte das costas, embutir a nossa parte das costas aqui. A parte da frente a gente já fez tudo certinho. Mesma coisa. A gente vai colocar pra cima aqui e pegar essa parte aqui, colocar aqui e vai vir arrumando. A parte das costas aí já fica mais fácil, ela já ganha a forma, né? Vai vir arrumando aqui. Coloca tudo pra dentro aqui. E agora é só passar uma costura aqui. Vamos deixar aqui, tá? Um pedaço pra gente virar, tá virando a peça, né? E... Bora lá. Chegou aqui, sai e recomeça pra deixar aquele pedaço pra gente virar a peça. Senão a gente não consegue virar a peça de volta. Agora vamos virar a nossa peça. Tá assim. Tá assim. Agora vamos pré-espontar e já aproveitamos e fechamos pedacinho aqui que ficou pra fechar, ok? Ok. Vamos lá. Pronto. Agora, vamos colocar os nossos reguladores e finalizadores e o nosso capuz. E o nosso... Vamos colocar o nosso regulador aqui, o nosso focinho de porco, né? O nosso finalizador. E esse tá pronto. Esse ficou pronto. Um lugar pra sair a orelhinha aqui, né? E está ok. Tá pronto. Reserva. Vamos para os nossos sapatinhos agora. Vamos pegar esses aqui, tá? Esse molde aqui, tá? Vamos pegar a nossa TNT, manta acrílica e o nosso forro. Vamos passar uma costura juntando as três peças, ok? O TNT é só pra proteger a tua máquina, né? Da manta acrílica. Pronto. Pronto. Feito isso. Vamos pegar essa nossa peça aqui. Esse, o nosso filete aqui. Vamos passar uma costura aqui no nosso filete pra dar acabamento, né? Aqui na ponta. Dado o acabamento aqui, a gente vai pregar aqui, ó. Vai dobrar uma vez aqui, né? Mesma coisa aqui, ó. Dobra pra dentro pra dar um acabamento e passa uma costura. Agora, vamos pegar, colocar aqui, passar uma costura por tu deixar só embaixo pra gente virar a peça, ok? Se você quiser pôr o zíper, tá? Você pode pôr o zíper aqui, ó. Aqui é a hora de pôr o zíper, tá? Se você quiser pôr o zíper na tua peça, aí você pode colocar o zíper aqui, tá? E aqui, você coloca o zíperzinho aqui, vai ficar show de bola. Cortamos os piquinhos e viramos a nossa peça. Agora, vamos fazer um pressponto. Aproveitamos e passamos uma costura de segurança aqui embaixo, tá? Como eu disse, se você quiser pôr zíper aqui, pode colocar. Vou colocar um filete com véu, com um lugar da amarração, também dá. Ficou assim. A gente corta aqui pra não ficar muito grosseiro. Reserva. Vamos pegar esse molde aqui. Essa parte aqui é a parte de baixo, tá? A parte que vai o nosso solado, tá? Então, essa parte aqui é a parte de cima, tá? Essa parte aqui é a nossa parte de cima, e aqui, nossa parte de baixo, tá? Aqui tá a nossa peça. Então, a gente vai, plush com plush, vai colocar assim, tá? Fazer um sanduíche com a nossa peça. Bem no meio, tá? Procura pôr bem no meio. Mesma coisa com esse aqui, tá? Se quiser colocar um alfinete aqui pra segurar, fique à vontade. A gente vai costurar até aqui, tá? Saiu aqui do nosso cano da bota, a gente já arremata, né? E sai fora, não continua a costura, tá bom? Vamos lá. Começa aqui. E aí Até aqui, ok? Ficou assim. Agora, a gente vai juntar essa costura com essa aqui, tá? Assim, ó. Essa costura com essa aqui. E vai passar uma costura aqui e aqui, tá? Fazendo as curvaturas sempre, tá, gente? Pra dar certo, tá? Tá? Ó, assim. Aqui é onde vai passar a nossa cordinha, pra gente tá amarrando aqui. Agora, vamos colocar o nosso solado. Mas, antes, vamos preparar o nosso forro. Deixo o solado aqui. Agora, vamos pegar... Essa parte aqui é o calcanhar, aqui à frente, tá? Então, vamos colocar o nosso... Então, vamos colocar o nosso TNT, a nossa manta acrílica e o nosso forro. Aqui em cima, com direitinho, calcanhar, calcanhar, e vamos passar na costura, juntando as três peças. Quase. Vou escutar o excesso da manta acrílica. Aqui tá a nossa botina, tá? Agora, a gente vai pegar o nosso solado, nessa parte amarela aqui. A gente vai virar no avesso, tudo no avesso aqui, tá? Ó, vai deixar assim, ok? Aí, a gente vai... Essa parte aqui é a parte da frente. Então, a gente vai pegar, colocar na frente. Vamos pegar o alfinete. A parte da frente, vamos colocar no alfinete, que a gente sabe que é a frente. Pronto, aqui é a nossa frente. E aqui é o nosso calcanhar. Vamos colocar no alfinete também. Pronto. Aí, agora, a gente vai passar uma costura aqui, de fora a fora, pra pôr o nosso solado, ok? Bora lá, então. E aí, agora, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Aqui, pregamos o nosso solado, vamos pregar o nosso solado do nosso forro, virar tudo pra dentro, pegar agora aqui, esse aqui, frente, vamos colocar um alfinete. E aqui no calcanhar, a gente vai deixar, tá? Daqui, até que a gente vai deixar esse aqui pra gente tá virando a nossa peça, senão a gente não tem como virar, ok? Deu pra entender, pessoal? Ó, espero que sim. Ó, até aqui, a gente colocou o alfinete ali na frente e aqui a gente vai começar a costurar daqui e terminar aqui. Aqui a gente vai deixar aberto pra gente virar a nossa peça, ok? Bora lá, então. Tchau. 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 Aqui a gente deixou aberto pra gente virar a nossa peça. Agora, vamos virar com cuidado, né? Pra não tá deformando a nossa peça, vamos virar a peça toda aqui. Viramos, agora a gente vai fechar o calcanharzinho aqui que ficou pra fechar, tá? A gente vai dar uma dobrinha pra dentro aqui pra dar um acabamento legal, assim. E vai passar uma costurinha aqui. Pronto. Agora a gente vira. E tá pronta a nossa botininha. Olha só que charme. Nossa botina de aviador. Olha só, que charme que é. Agora vamos colocar o nosso cordãozinho aqui. Como eu disse, se você quiser colocar zíper, né? Como eu falei, se vocês quiserem colocar zíper, podem colocar. Vai ficar lindo. O molde eu dou pra vocês, tá? E aí, vocês façam. Usem a imaginação. O molde vai pra vocês, daí vocês usem a imaginação, né, gente? O... Esse molde vai ser... O molde bônus pro grupo temático, né? Ó, agora vamos colocar esse aqui. Aperta, né? Como se fosse costurar, você passa pra dentro aqui de volta, tá? Fazendo... Dando esse efeito. Agora você vai pegar aqui e dá um nó. Assim. Vê, ficou bem firme. Ficou bem firme, corta o excesso, não corta muito no rente pra não escapar. E joga esse nozinho lá pra dentro do filete. E a nossa botinha tá pronta. Show de bola, né, gente? Lindinha. Maravilhosa. Olha só. Ok? Tá aqui as quatro pronta, né? Aqui eu já fiz as quatro. O nosso chapéuzinho também tá aqui pronto. E... É isso, pessoal. Olha só. Show de bola, né? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado, tá? Esse molde aqui vai... É o nosso conjunto aviador. Vai para o grupo temático. Vai ser o molde do mês. Molde bônus, né? Nosso presente para o grupo temático. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom, gente? Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas peças, muitas roupas pet. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo vocês. Beijos, beijos. Tchau. Fique com Deus. Tchau.